O torcedor quer saber qual vai ser o time do Bahia que vai disputar a Série B. E os reforços, que horas vão chegar? Até o momento, três nomes, depois da chegada do novo diretor de futebol, foram anunciados. Primeiro, o Vitor Jacaré, que nem entraria ainda esse pacotão que ele disse que viriam de seis a oito nomes para disputar a segunda divisão. E na sequência, o zagueiro Didi e o goleiro César. Bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil. Esse é o currículo do goleiro César, ex-Flamengo. E apesar das conquistas, o novo reforço do esquadrão nunca foi protagonista na equipe carioca. E aceitou a transferência para o Bahia, mesmo na Série B, em busca de oportunidades. A Série B hoje é composta por times da elite e bastante clubes que também almejam subir. Então eu sei do desafio, da responsabilidade que é. Tem como o Didi ou como outros jogadores que jogaram a Série A. Então assim, sei que vai ser um campeonato disputado e a gente precisa estar com foco total na competição. Além dele, também foi apresentado o zagueiro Didi, que estava na ferroviária e disputou a Série A do Brasileirão no ano passado, pelo Juventude. A contratação do zagueiro pegou a torcida de surpresa, já que ele não estava sendo especulado no clube. Fora do radar do torcedor, Didi explicou qual é a sua maior qualidade dentro de campo. Eu estive duas vezes, fui eleito o melhor passador do campeonato. É uma característica minha, que eu venho desde que eu jogava no Aldax com o Fernando Diniz. É um treinador que gosta de propor bastante o jogo. E depois de lá eu fui para a Turquia, fiquei quatro temporadas. E essa eu acho que é a minha principal característica. E a série de contratações do Bahia não deve parar por aí. A nossa intenção é, até a estreia, a gente ter mais três, quatro nomes. Vamos nessa. Falar desses reforços aí, eu tenho algumas preocupações em relação ao time do Bahia. Apesar de na reta final do campeonato baiano ter tido uma melhora, mas se você avaliar a qualidade dos adversários que o Bahia enfrentou, não é nada que encha de esperança. E é óbvio que o time tem carências em vários setores. Trouxe o Didi, que vai chegar para tentar brigar por posição. O César, que vai ser mais um goleiro. E ainda falta muito para esse time ser competitivo e fazer o que a diretoria e o próprio Guto sempre falaram desde o início da temporada. Nosso objetivo é o acesso. Para brigar pelo acesso, precisa de time. Você não vai brigar pelo acesso com uma equipe mediana. Precisa contratar. Então, o que trouxe até agora, para mim, Juliana, não é o suficiente. O que evidencia claramente é um erro de planejamento. Para chegar no campeonato brasileiro, iria agora ter algumas poucas e pontuais contratações. Você já está com a sua equipe montada, obviamente, com duas competições que o Bahia seria o protagonista, decidindo o título ou chegando às semifinais. Foi o inverso, decepção total. Então, esse elenco está reprovado. Eles têm consciência disso. E o que é que acontece? Não se faz uma equipe de uma hora para a outra. Muito menos com o campeonato em andamento. Não tem recurso. Estão trazendo jogadores que são incógnitas. O César, o que preocupa, são as sucessivas contusões que ele teve. E o Bahia já passou por isso com o Marcelo Serino. Então, cria-se uma expectativa muito negativa em relação a isso. Eu sou prudente com relação às contratações. Não seriam opções minhas, mas eu prefiro ver jogando para avaliar. Segundo, vão chegar, como ele disse, três mais quatro jogadores. O campeonato já estava batendo a porta. O elenco, como já falamos, não foi aprovado. Muito pelo contrário, decepcionou e muito em competições nas quais o Bahia deveria estar como protagonista. O que esperar? O torcedor não pode ter sequer a esperança. Por quê? Diante de tantos fatos negativos, não sabemos ainda quais serão os jogadores para ainda chegarem, serem colocados no elenco, para se adaptar à nova filosofia de jogo, se adaptar aos seus jogadores, aos seus novos companheiros. Tem que rezar muito o torcedor do Bahia, porque a expectativa, infelizmente, diante desses fatos, não é nem um pouco positiva. Olha, a palavra está certa, viu, Roberto? Planejamento no futebol, estamos no mês 4, e agora que o Bahia trouxe um gestor de futebol para cuidar do time. É um time rebaixado, mal no campeonato baiano, desclassificado na Copa do Nordeste, e a Série B já é para a semana dia 8, daqui a 8 dias. E o Bahia ainda procura um time para jogar a Série B. Esse time do Bahia aí está reprovado, né? A fraca gestão de futebol do Bahia, a gestão não planejou a Série B, não foi, Roberto? Não planejou, não houve planejamento, porque você entender que você vai brigar com esse time aí não dá. Esse é muito inocente. O que é que eles vão fazer agora? Vão começar a contratar jogadores baratos e vão trocar o pneu com o carro andando. É isso que eu estou vendo. Então, o Didi me parece um jogador que vai ser titular com o Luiz Otávio, até pela idade, pelos clubes que já atuou. E pelo que o Bahia tem no elenco também, né, Nilson? É, parece que ele vai ter uma chance lá, vai ser uma zaga mais robusta, né, o Didi com o Luiz Otávio. O goleiro César, a priori, não vai ser titular agora. O Danilo Fernandes é o titular do time. Mas acho que sem problemas clínicos, em plena forma física, o César pode brigar por uma posição frente a frente com o Danilo. O Bahia já entende que o Matheus Teixeira não entregou esse ano, quando foi utilizado. O Matheus Claus é um goleiro que não empolga, a palavra é essa. Denis Júnior, muito jovem, ainda tem o garoto Gabriel. Eu acho assim, para a Série B, de goleiros, eu acho que não precisa mais. Danilo Fernandes e o César... Também, né, pelo amor de Deus. Série 5 não significa qualidade. Não, se você bater no liquidificador, sinceramente, você não tira nenhum. Mas o Danilo e o César, dá para ajustar na Série B. Esse aí, a gente confia. Porque, olha, na situação que o Bahia está, o Danilo já mostrou que tem suas qualidades. Sim. Mas, em alguns momentos, deixou a desejar também. Então, quando você traz um goleiro num elenco, que você já tem quatro, e você vai trazer mais um, já que você enxerga que precisa de mais um, você tem que trazer um que você fala assim, não, esse cara aqui hoje pode colocar que ele vai resolver. E não foi o que eles fizeram. Eu acho que eu entendo assim, o César veio para fazer uma sombra ao Danilo, mas à frente dos que estão aí. É um reserva de mercado que chama César, Nilson. É porque eles fizeram contratos com esses novos jogadores, apostaram nesses novos goleiros, e eles não responderam positivamente. É, não entregaram. E você, numa competição como essa, você tem que ter um elenco com jogadores no mesmo nível para suprir as ausências. O César, pelo menos, tem um currículo melhor, tem uma certa experiência. Não tem um currículo que chame a atenção. Porém, passou no Flamengo, é um jogador cria do Flamengo. O que me preocupa, como eu já falei anteriormente, são as contusões. Será que não vamos ter um novo Marcelo Cirino? Espero que não. Além das contusões, eu, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu torço para o sucesso dos outros. Faz parte da minha essência. Eu quero que, se o César tiver oportunidade, ele arrebente vestindo a camisa do Bahia. Mas eu estou falando aqui do que é fato. O César, além das contusões, ele passou a vida inteira na sombra no Flamengo. Ele tem um excelente currículo, mas, inclusive, nos momentos que ele poderia ter sido lançado a titularidade, ele foi passado por outros, que vinham atrás dele. Teve um incidente com ele, com o Dorival Júnior. O Dorival barrou o Diego no aeroporto e disse, olha, quem vai jogar é o César. Aí o Diego não viajou, lembra disso? Tem uns dois anos. Foi o último momento que eu lembro do César no Flamengo, já uns dois anos atrás. Quando ele foi envolvido naquela briga entre o Dorival Júnior e o Diego Alves. Que o Diego disse, não, eu não vou ser reserva, eu só vou entrar no avião se eu for titular. No banco eu não sento. E aí o Dorival Júnior afastou o Diego e depois o Dorival caiu. As coisas do futebol, né? Mas, independentemente disso, precisa-se pensar, de fato, o que eles estão conjecturando lá dentro para essa formação dessa equipe. Que já está sendo feita de forma errada, né? Quando você espera para contratar com o campeonato em andamento. Esse time do Bahia vai fazer a sua estreia dia 8, né? Dia 8. Contra a equipe do Cruzeiro. Deu já 8. Um jogo que vai ter aí atenções voltadas, já que o Tricolor teve tempo suficiente, algo que o Guto reclamou muito que ele não tinha, né? E eu acho que todos nós esperamos um Bahia diferente do que a gente viu em outras partidas importantes, né? Um Bahia com outra postura, um Bahia com mais qualidade. Agora, como ele vai conseguir extrair isso, eu não sei. Muito difícil, né? Porque ele tentou, de todas as formas, com esse elenco e como nós estávamos falando, esperava-se que o Bahia, a essa altura, tivesse uma equipe montada e respondesse positivamente para pontualmente eles irem contratando, que não é o caso. O exemplo prático, a lateral direita. Pô, aquilo ali é um absurdo. O Jonathan vem contratado, ainda enaltecer o currículo e consegue ser o terceiro reserva com dois garotos da base. E jogou bem quando esteve na Arena Fontenove, parece que contra o Nib, no seu dossiê, ele jogou bem. Mais ou menos, viu isso. Foi eleito mais nada do jogo lá pela... Mais ou menos. Foi o destaque, né? Mas assim, para mim, quem jogou bem mesmo foi o André, que entrou e arrebentou. Exatamente. O André já entrou na vaga do Borel durante alguns jogos, né? O Borel, que também é um jogador que já mostrou que tem qualidade. E realmente tem que botar ele como terceiro, porque dos três, ele foi o pior. Mas aí é que tem uma prova inequívoca da falta de planejamento. Se eles viam que o Borel e o Aroto tinham potencial, aproveitar o Campeonato Baiano, a própria Copa do Nordeste, para ver se iria ser necessário ou não contratar. Mas Beto, todo mundo falou. Quando foi anunciado o nome do Jonathan? Eu não vi uma pessoa falar assim, não, traz que ele vai ser... Aí o Bahia anuncia, subiu o Botafogo. O cara jogou três, quatro partidas no ano inteiro. Depois disseram que ele jogou bem no Curitiba. No Curitiba já tem dois, três anos. Eu acho que o Nico está lembrando que ele tem Jonathan no elenco. E outro detalhe, Ju, se você ia manter o Matheus Bahia, para que trazer mais dois laterais de esquerda? Isso realmente... Mas aí eu acho que a intenção era vender o Matheus Bahia, entendeu? E não conseguiram. E sinceramente, dos três aí, para mim o Luiz Henrique é o que está melhor. Ah, sem dúvida. Para mim também, ele tem tido um desempenho melhor. Mas agora é esperar para ver o que vai acontecer até essa estreia da Série B.